Esta sexta-feira, a comunicação social e os órgãos autárquicos de Bragança proporcionaram mais um encontro amigável desportivo, num dia diferente, onde o futebol e o vôleibol foram os desportos escolhidos para movimentar a cidade de Brigantina. O desporto é sempre uma atividade importante, em qualquer circunstância, e no município de Bragança tem uma relevância particular, mas no caso concreto, tratando-se de um jogo amigável entre a comunicação social e elementos da Câmara Municipal e também das Juntas de Freguesia, torna-se mais interessante porque é uma brincadeira, apesar de há já aqui a prática desportiva, numa vertente mais lúdica, mas é relevante isso porque aquilo que conta não é necessariamente a competição, é aquilo que é o convívio, é as pessoas divertirem-se um bocadinho e mostrarem que é possível estar num campo de futebol, independentemente daquilo que cada um faz profissionalmente, mas numa lógica de diversão, numa lógica de as pessoas se encontrarem, de conviverem e, sobretudo, de passarem alguns momentos diferentes daquilo que fazem no seu dia-a-dia. O presidente da Câmara Municipal de Bragança destaca a importância do município apostar no desporto. O desporto, independentemente da modalidade que se pratique, como eu dizia, é sempre importante. E nós temos vindo a apostar também naquilo que é a diversificação da prática desportiva, promovendo e concretizando alguns investimentos que levam as pessoas a praticar outro tipo de desportos, como este aqui de futebol-praia ou vôleibol, no caso, aqui o parque radical que temos aqui mesmo ao lado e depois tudo aquilo que vai acontecendo na nossa comunidade ao nível do futebol, do próprio hockey em patins e tantas outras modalidades, quer dentro, quer fora dos campos que se vão promovendo. E tudo isso vai fazendo com que verdadeiramente o município de Bragança seja um município ativo naquilo que tem a ver com a vertente esportiva e é um município que nós queremos também que com práticas de vida saudáveis e que as pessoas também elas próprias sejam saudáveis e sejam felizes. Cristina Ribeiro, representante dos órgãos autárquicos, refere a relevância da prática desportiva. O desporto é sempre importante em todas as cidades e nomeadamente em Bragança também, quer para as camadas jovens, quer para as menos jovens, é uma questão de saúde, de diversão, de comunicação, portanto participação, é de salutar sempre o desporto, essencialmente pela diversão, pela camaradagem, pelo espírito de equipa, pelas competências que desenvolve e pela questão da saúde, claro que sim. No que ao voleibol diz respeito, há sempre espaço para melhorar, mas o que realmente importa é participar. Eu só tinha praticado em termos de estudante, quando era estudante, não, portanto sou absolutamente estriante em termos de voleibol, mas nós vamos aprendendo um pouco as regras, vamos cometendo erros, mas depois também é o espírito de equipa, vai-se reforçando quem já percebe, portanto quem conhece bem a modalidade, e o que importa é participar, é estar aqui a comunicar, a interagir, a socializar, a divertir e participar, acima de tudo. Bruno Mateus Filena, jornalista e diretor da capital do Nordeste, gostaria que acontecessem mais iniciativas deste género. É sempre muito bom este convívio anual, é pena não acontecer mais vezes, pelo menos ao nível do desporto, mas é muito bom. Então ganharam, perderam, como é que foi? O resultado não é importante, o que importa é participar e divertir-me-nos, isso é o mais importante. Num dia fora da caixa, inverteram-se os papéis e o que normalmente entrevista, foi o entrevistado. A diferença é complicada estar deste lado, porque os holofotes estão todas viradas para nós, eu pessoalmente prefiro estar a entrevistar do que ser entrevistado. Porque se já disser as neiras, é uma chatice, não é? É. Muito obrigado. Um dia pouco vulgar na vida destes profissionais, num encontro muito especial, onde a atividade física, o convívio e a boa disposição foram os verdadeiros vencedores.